E aí E aí E aí E aí Fala galera beleza começando mais um GTA single line claro não é parkour acostumado a jogar parkour tô aqui para jogar um mega rampa mano olha como é garrafa de saura Cara eu não vi mano tô jogando aqui com ml beleza vai tá passando aqui para vocês aqui um kart para vocês aqui quem tá em live a partir desse momento mas eu mais todos os dias mano aqui mano galera eu não sei aquele ali mano só que aquele amanhã sei lá é o dinossauro cara eu tô tô ficando velho galera tô careca de saber tô ficando velho mano tô ficando velho sobre isso galera tô ficando velho mesmo sem o nome desse esse carinha aí mano entendeu mas beleza galera vamos lá mano deixa o likeão aí beleza deixa o likeão para arrebentar mano vamos que vamos aí eita eita mano boa boa passamos boa epa 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 e a mano troca velho mano caraca aqui vai fazer o bugzinho galera ah pera aí deixa eu calma cara calma deixa eu pegar a velocidade aqui certinho e aí vai dar certo boa olha só a gente pegar de vez sabe deve ser melhor agora aqui agora que que vai cair aí de boa beleza falei mano falei tem que fazer agora sim agora agora nós vai voar três metros boa 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 vou encontrar o carro bebê beleza boa boa agora sim mano toma incenso galera toma incenso galera vamos embora vamos embora vamos embora muito top 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 mano muito top deixa eu fazer aqui ó boa boa muito top mano vambora vambora boa galera tá seca mano nossa bebi água aí mano eita avô quase voo mano nossa bravo demais pera aí vou voar aqui mano sou besta pegar a velocidade aqui pera aí feria 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 boa fuscão mano que isso fuscão olha aí isso pega moassa mano não cai não caia pera aí bicho caia piloto boa pera aí bicho caia piloto vai 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 Boa Olha o Kelvin ali Olha o Kelvin Olha o Kelvin, boa Será que me salvou, mano? Nossa Olha só o Kelvin ali, ó Ó, eu ganhei pela doça Beleza, mano Caraca, nossa, mano Gostei, gostei, galera Nossa, é de primeira, que confusca, mano Tem terceiro Do lado do Havoc Nossa, só tem um que explodiu aqui Só a carcaça balançando E aquele ali ficou o pó da rabiola, mano Bora Bora, 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 bora Vixi, não tem negra ali voando ali, que nem louco Boa Opa, não vou ferrar você não, mano Não vou ferrar você não, tá? Olha lá O rei de aqui manja O rei de manja nos Paranauê, beleza? Beleza, vamos virar aqui, vamos virar aqui Virar, virar, virar Vira, 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 vira Beleza Nossa, esse carro aqui é para nós, boba Ah, já era Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não Bora Vambora Boa, estamos em terceiro ainda, mano Estamos em terceiro Poderia ter pegado direto, sabe? Olha aí Recruta, aí recruta, hein, mano Ficou na minha frente, cara? Não pode, pô Ah, mano Sacanagem Ah, para, mano Cara, que sacanagem, velho Nossa, mano Se Gabriel Cris, velho Deixa em paz, mano Caraca, a galera vai querer ferrar Que nem louco agora, mano Droga, velho Nossa, mano Que raiva Que raiva Deu uma raiva desses caras Esse Skypirota Gosta de derrubar Opa Beleza, controle Beleza Até que a Mega Ramper Ela é curta, não é tão grande Sai daí, sai daí Sai, mano Sai, mano Vamos à frente Vamos embora, mano Vamos Mano, estou do lado Nossa, mano Estou do lado dos caras aqui, mano Mano, se eu pegar esse Cris, ele passou, né? Fala na minha Frente, nada Bora Ai, mano Não freia não, mano Oxi Vamos, vamos, vamos Vamos Cara, aqui Mega Rampa Mega Rampa Mega Rampa Onde é o seu nome Que é aquele ali, mano Tem o nome, mas eu não sei Boa Boa Boa, isso Bonito, velho Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Sai, 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 mano Opa Nossa, travou Outro segundo Opa O cara passou ali Não sei quem é O Cris O cara pegou velocidade constante, velho Acho que aqui eu vou bater, mano Ah, está batendo Ah, esse é o Helicóris, velho Está batendo, velho O outro passou ali Abagaçou Gabriel, mano Ah, queria pegar ele Boa Agora já era aqui, mano Já era Vamos no chão Vamos no chão já Pisa Ah, o Matheus saindo devagar ali, mano Tem um cara mó devagar, galera Opa Opa Pisa Não, esse cara é chato, velho O cara está querendo me lascar ali Cara, eu vou fazer isso Porque aqui é melhor Só passei todo mundo Aqui, ó Em terceiro, mano Vamos embora Opa Baixa, baixa Mas daí que é o seu vagalume Vai querer me ferrar Ainda bem que ele me ferrou, mano Ainda bem Boa Era que mola aqui É de boa Pisa Vamos Só de boa É rampa o dinossauro Boa Vai, vai, vai Boa Beleza, passamos Agora estamos no chão Estamos no chão Chão Boa, pega Boa Boa, mais um Mais um Mais um Boa Boa Já era Já era Já era Passamos Aqui Passamos Passamos Boa Boa Já era Passamos Beleza Opa Pussa Coruja Nossa Marquei Vou bater no cara Vou bater no cara Não quero saber Não, tem que ferrar o primeiro, velho Primeiro Primeiro Primeirinho lá, velho Havouki Nosso querido Havouki Nossa Carrinho aqui Meu Deus do céu Quem me fala Beleza 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 Controle Vai Fica virando Morca Fica virando Aí Vai Fica virando Aí Vai Boa Passamos Aí o cara Estava disparado O Chris Chris Boy Sai Sai Beleza Tamo em terceiro Tamo em terceiro Ainda Vai daí Mani Terceiro Ele passou Também Nossa Caraca Tá bom Bonito Isso Vamo 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 Nossa Olha aquele ali Passou Ai Não quitou Nossa Aquele ali Passou Perto Acho que é moto Agora 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 Sim Eu vou pegar A velocidade agora sim eu vou meter um voo aqui ó ó já era meter um voo ah não acredito mano eu não tô acreditando na moral sério mesmo não tô acreditando olha olha isso cara mano eu tô acreditando nisso velho pegado o voo logo de primeira mano olha isso nossa que raiva olha isso que raiva já era eu ia pegar certinho lá galera mas agora felizmente já peguei a moto não tem como mais voltar tela preta demorada ah velho empina essa moto não tava raiva daqueles caras mas tá louco daí eu sei lá se a gente ficou não e aí e agora sim mano agora vai e aí 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 eu ia ter picado o voo lá em cima e picado o voo e aí eu vou acabando já amanhã só mais 10 cheque e aí vai dar aquela cara vai e aí o céu agora vamos longe aí eu checarmo pega Nossa, a carreira de gol, se lascou! Vamos ver que nós dessemos tudo aqui. Beleza, passou! Ai, mano! Boa! Nossa, velho! Que cara, mano! Quase caí, quase, quase. Beleza, um caiu ali. Ah, tentei controlar ali, mas não deu certo, velho! Cara, mano! Péu, velho! Nossa, galera, deu uma espinhada aqui, mano! Quem me fala, hein? Nossa, vamos de novo, mano! Tem tinta aqui, ainda dá para recuperar. Não vou pro risco, só vai pra recuperar. Não vou pra recuperar um noivo. Ai, do outro lado... Ah, ele fez o bug, mano! Nossa, ele fez o bugzinho! Ele se travou tudo ali. Eita! Nossa! Nossa! Eita! Ah, não acredito! Ah, qual é, Davi? Qual é, mano? Qual é a noção disso? Tá ferrando o Red, velho? Cara, esse cara tá em último em querer ferrar o sétimo, como é que o cara vai ganhar posição? Ah, meu Deus! Como é que o cara quer ganhar posição se o cara tá em sétimo? De novo, mano. Nossa, mano, o cara veio no chão ali, me ferrou. Bonito, mano. Ovo aqui, mano. Passou. Quase me ferra ali, de novo, mano. Cansados esses caras. Beleza? Vamos, vamos de novo, mano. Agora não vai passar kit aqui. Vai passar perfeito. Ó, o outro ali. De novo, aquele que ia me ferrar, mano. Tô nervoso. Eita, mano. Olha aí esses caras, velho. Pô, passei por cima, pô. Que isso? Hum, nossa, velho. Beleza, vambora, mano. Agora sim nós vamos conseguir. Foi de uma velha tentativa. Beleza, passamos aqui. Epa. Epa, não vem ninguém me ferrar aqui, não. Pô, beleza. Chegamos. Vambora, vambora, galera. Nossa. Mano, tem que ter essa chance ainda que ele vai dar inicio ainda, mano. Vambora. Aí eu vou pegar esse cara aqui, mano. Ah, quase peguei esse cara, velho. Quase, quase. Quase pega o nosso querido aí. Ele tava tão perto ali. Mostra, mano. Tô 3 minutos dos caras, mano. O cara deve ter pegado já uns 3 carros ali já. E eu tô aqui ainda. Vou voltar aqui, voltar. Beleza. Abre asa. Beleza, vambora. O cara que me ferrou ainda saiu ainda. Vai daí, Kel. Ah, ele me jogou de volta pra plataforma, Kel. Caramba. Ah, tá bom. Pelo menos eu tô salvo. Eu volto. Nossa, velho. Caramba, 16 minutos. Vamos terminar logo com isso aqui. Ah, peraí, bicho babão. A cara terminou já. Mano, só volto só mais xixi aqui. Beleza. Opa. Legal, legal, legal. Nossa, vai na cola mesmo. Se eu tivesse ferrado ele, vai se bichinho ficar bravo. Vixinho. O outro voando aí, 10 metros ali. Que veio fazer o bugzinho? Olha lá, o bug. Eita bug. Ah, esse cara faz bug mesmo. Fazer. Não faz, não funciona. Não funciona. Pô, passei por baixo. Caraca, mano. Que eu queria me ferrar de novo, velho. Passei por baixo, mano. Vambora aqui, velho. Vambora, porque esse carro aqui tá ruim demais. Mano, eu tenho que ficar no meio, velho. Opa. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos ter que ir devagar aqui, ó. Devagar, vamos que ela chegou. Isso, passamos aqui. Nossa, galera. Beleza, mano. Eu acho que aqui é o último. Pra descer mais uma e já era. Nossa, cara. 14 pessoas aí, mano. Acho que eu vou terminar e eu terminar já... Já beleza, mano. Quero tomar inicio. Pegar o Kelvin lá. Pegar o Kelvin. Ah, tá esperando. Beleza, Gabriel. Valeu, valeu. Tamo junto, mano. Vai daí, bicho. Valeu, Gabriel. Tamo junto, mano. Vamos esperar a galera tomar lá. Vamos esperar o Kelvin lá. Vamos, 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 vamos. Isso, esse aqui é o último já. Ah, boa. Esse carro aqui é de boa. Cara, eu não explodi nenhum. Eita, voou. Boa. Ah, boa. Que aí eu comentei o suicídio. Boa. Agora eu tô em siço. Recuperei a posição. Esperei. Esperei, maninho. Bora. Ele vai voar 10 metros já. Vai chegar lá no outro, quer ver? Boa, boa. Boa. Boa, salta o controle aqui. Opa. 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 Coisa do top. Agora acabou. Agora sim acabou. Epa, 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 epa. Boa. Boa, boa. Agora sim, mano. Agora sim, né. Chegou na posição ideal aí. Tá bom, mano. Preciso de cara. Boa, boa, mano. Ó o Kelvin aqui, ó. É o último, mano. Se ele terminar, nós termina, beleza? Peraí, vou bater aqui. Vamos esperar a galera aqui. Tô até na musa aqui, o cabelo Chris, mano. Vamos esperar o Kelvin aqui, beleza, galera? Vamos esperar ele aqui, vamos ver até onde vai, beleza? Então, beleza, galera, o que eu pedi pra começar, então vamos começar aqui, vamos terminar. Sai daí, beleza, Kelvin. Então, vou começar aqui, ó. Um troço, cara, aqui. Beleza, então, galera, terminando aqui em sexto, muito trágico, mas, felizmente, a corridinha ficou muito top, ficou massa, aí o dragãozinho ali, azulzinho ali, ó. Beleza, mas já arrebenta com likezão aí, beleza? Então, a gente vê no próximo vídeo, é nóis. Foi.